Música Aleluia As horas já estão se passando A igreja fica atenta Porque o Senhor Curva a tua cabeça neste momento Amém, irmãos? Curva a tua cabeça Creio que o Senhor ainda tem uma palavra aos nossos corações Amém? Senhor Pai, aqui está Senhor a tua serva Senhor, ó Pai amado A tua ungida, Pai E eu creio, ó Pai, que o Senhor tem uma palavra aos nossos corações Senhor, que nós vamos Abrir a nossa mente Os nossos ouvidos Para entender a tua palavra, Senhor Abre, Pai Abre os nossos corações Para o Senhor, ó Pai amado Nós entendermos a tua palavra, Pai Aí está a tua ungida, Pai Usa conforme a tua vontade E o teu querer Em nome do Senhor Jesus Entendeu? Amém, Jesus Em nome de Jesus Louvado seja o nome do Senhor Amém, Jesus Amém